É, olha aí, olha aí o chute e o gol, gol, é do São Paulo, o Inês José, ele se emociona, o Inês José, o substituto de Luiz Fabiano, aproveitando a oportunidade, e logo no começo do jogo você vê aqui no Fox Sports, a bola tocada pra ele de longe, mandou um canudo, uma bomba, e o São Paulo marca em Santiago, um gol importantíssimo, o Inês José, São Paulo 1, Universidade de Chile 0. É verdade, é um jogador que tem a focação aí dos gols, e olha aí a falha. Do Rodolfo Arangues, do lado esquerdo do Cereceda, bateu pro gol, pra fora! Mais uma vez o lance pra você curtir, acompanhar nos detalhes, primeiro foi o Cortez, depois foi o Rodolfo, hein? É, o Rodolfo tava sozinho, né, João? Era só dominar, então tava com dificuldade, dava um chutão pra frente, não pode realmente dar esse espaço, o São Paulo tá marcando muito bem. E aí, boa saída do Wellington, é um jogador de muita força, hein? É bom jogador, ele faz a ligação, e aí o Lucas tem uma avenida, pro Lucas se criar, entrou na área, no meio, o Inês José vai fazer, chutou, é gol! 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 O William José! O nome da noite! O Wellington, um buraco na defesa de Laú. E aí, deixar o Lucas com esse espaço, é pedir pra levar gol, o zagueiro tentou cortar, e o William José conferiu! Salve o Tricolor Paulista, é gol do São Paulo! William José de novo, São Paulo 2, Laú 0! Intervalo Fox pra você com tudo da Copa Bridgestone Sul-Americana, que bolão do Douglas! Jadson na área, bateu cruzado pra fora! Fala, quase que o Osvaldo conseguiu aproveitar muitos espaços na defesa de Laú, mesmo quando tinha 11 jogadores. Falta vai ser cobrada pela equipe chilena, vai mandar a bola pra área, Martínez, na boca do gol, ali o desvio de cabeça, Rogério Senni! Uma defesa no padrão, Rogério Senni, sensacional, hein? O Bija, olha lá que lance, que colocão, se criou o Bija, mas a bola sobra! Matias Rodrigues, ele é perigoso, mas arriscou pro gol e mandou por cima! Matias Rodrigues é jogador da... Aí a bola vem pra dentro da área de... E o Osvaldo Gonzalez, Rogério Senni estava no lance! Osvaldo Gonzalez na primeira trave, veja aí, o Rogério fechou o espaço direitinho, hein?